Você finalmente decidiu ir para a academia e começar a sua transformação, o seu treinamento, mas você está morrendo de medo, afinal de contas você não quer ir para lá e se machucar, arrumar um problema ainda maior para você. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rubens Gomes, eu sou treinador e nutricionista, moro nos Estados Unidos e há mais de 20 anos eu preparo atletas e pessoas, assim como você, a chegarem na sua melhor forma física. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês em como vocês vão evitar lesões na academia, sendo você um iniciante no treinamento, bora para o vídeo. Pessoal, eu preparei 7 dicas aqui importantíssimas para todo mundo que vai começar a treinar, tá bom? E não quer se machucar, então se você está começando agora a treinar, eu quero que você fique bem atento e siga esses conselhos porque eles vão te ajudar demais. Dica número 1, aquecimento adequado. Esquece esse papo de que você tem que ir para a esteira aquecer para treinar musculação, você não precisa disso e esse aquecimento, acredite, ele não vai te ajudar a evitar uma lesão. Bom, a não ser que o músculo que você vai treinar sejam membros inferiores, seja a perna. Ainda assim tem coisa melhor para se fazer. O aquecimento correto na musculação que você deve seguir é o aquecimento localizado. Então se eu vou treinar, por exemplo, peitorais e vou usar um supino, eu posso usar o próprio equipamento do supino com uma carga extremamente leve e muitas repetições, séries de 20, de 30 movimentos, apenas para mandar mais sangue para aquela musculatura e aumentar a produção de um líquido que vai dentro da minha articulação, que se chama líquido sinovial. Isso vai fazer com que você tenha muito mais conforto na hora de executar o exercício e com isso vai prevenir a chance de ter uma lesão naquela estrutura. E ó, eu não vou me aprofundar muito, muito, muito em cada tema, porque obviamente quando a gente fala em transformação, a gente está falando de algo muito complexo. Se você está realmente afim de fazer uma super transformação do seu corpo, eu fiz um vídeo não listado, tá bom? Ele vai estar no primeiro link da descrição aqui, que é o guia definitivo para você que está querendo se transformar, mudar de shape, ganhar massa muscular, secar gordura, ficar realmente muito diferente. O vídeo é um manual para você chegar nesse objetivo, tá? O vídeo está aqui no não listado. Clica depois que você terminar esse vídeo aqui e assiste se você realmente está buscando esse tipo de coisa, que ali está tudo detalhadinho para você, tá bom? Vamos para a dica número 2. Técnica antes da força. Eu sei, a gente está falando de musculação e musculação é um esporte de força. É muito importante que você a desenvolva e isso vai ser meio que uma consequência, tá bom? Se você treinar, você vai acabar ficando mais forte. Você pode não ser o cara mais forte da academia, mas inevitavelmente no dia 100 você será muito mais forte do que no dia 1 que você começou. Isso vai trazer muita segurança, vai ser muito bacana, você vai ficar muito orgulhoso, mas tem algo mais importante do que a força quando a gente fala em evitar lesões. É a técnica. A técnica é a forma correta de biomecanicamente você respeitar o seu corpo. Cada exercício tem um padrão de movimentação, tem um tempo certo em que você deve seguir de contração e relaxamento, tem a postura correta, tem a cadência, tem a ergonomia de cada equipamento, o ajuste da máquina. A técnica é muito importante para que você possa aumentar a carga sem sobrecarregar as suas articulações. É muito importante que nos primeiros passos dentro da academia você receba orientação para que você saiba fazer o exercício do jeito correto antes de começar a evoluir o seu peso. Dica número 3, sobrecarga progressiva. Essa é uma das técnicas do treinamento desportivo mais importantes e talvez ela seja a técnica mais importante de evolução da musculação. Porque é só com a sobrecarga progressiva que você vai construir massa muscular. É só mostrando para o seu corpo que ele está sendo levado ao limite e que cada vez mais ele pode trabalhar com mais intensidade é que o seu corpo vai ser obrigado a mudar, a se transformar, tá bom? Então quando a gente fala em progressão de carga é muito importante que você tenha paciência para esperar isso acontecer. No começo a progressão de carga acontece muito rapidamente porque os músculos têm uma capacidade adaptativa muito rápida. Porém tendões e ligamentos seguem um ritmo um pouco mais vagaroso. Dar tempo para que essas estruturas se acomodem, se adaptem e se ajustem ao exercício é muito inteligente. Então se você usar a técnica, como eu falei na dica anterior, para fazer os seus movimentos, naturalmente essa progressão de carga vai acontecer do jeito correto, ok? Dica número 4, muito importante essa aqui. Varia os exercícios. Você vai receber uma planilha que foi adaptada e ajustada para você, tá? Se você chegou na academia, se você contratou um personal ou se você me escolheu para ser o seu treinador, eu vou te passar um treino específico para você. Vai ter dentro dessa sequência exercícios que você prefere mais do que outros. Seja pela sua força muscular, seja pela posição que você fica no equipamento, seja pelo ajuste biomecânico, ou seja simplesmente porque você gosta mais de um do que de outro mesmo. Porém, nós vislumbramos que todos os grupos musculares do seu corpo sejam fortalecidos, criando força global, fazendo com que você fique muito menos suscetível a se machucar. Uma estrutura mais fraca que não é estimulada no seu corpo versus uma que é muito super estimulada, acaba fazendo com que você sobrecarregue a estrutura que está mais fraca, tá bom? Então variar os exercícios e usar a inteligência sabendo que quanto mais movimentos você aprender e evoluir força, mais você estará protegido, é a forma de você nunca se machucar na musculação. Dica número 5 para vocês, descanso adequado. Muitas pessoas se machucam porque não deram tempo de recuperação entre um estímulo e outro. E aí tem dois tipos de descanso que você tem que ficar muito atento, tá bom? Toda vez que você faz força, quanto maior você aumenta a força, menor é a sua coordenação motor e a sua própria acepção. Ou seja, faz um teste aí, depois de fazer um treino pesado, cara, tenta pegar uma caneta e escrever alguma coisa para você ver como vai ser difícil fazer movimentos finos, né? Pentear o cabelo, pegar uma pinça e tirar um cílio, uma sobrancelha, alguma coisa do tipo, fica muito difícil. Por quê? Quanto mais força você faz, menos você reduz a capacidade de perfil motor fino. Isso acontece porque aquela musculatura foi agredida. Então dentro da própria sessão de treinamento, é muito importante que você dê um descanso bom entre uma série e outra. O mais recomendado comumente é entre 30 segundos e 1 minuto e meio. Porém, exercícios muito pesados, muito extenuantes, podem exigir de você 2 minutos, às vezes 2 minutos e meio, e não tem problema. Se você tem tempo à disposição para ficar um pouco mais na academia, vale a pena investir no seu descanso. Descansos muito inferiores a isso que eu falei para vocês, pode ocasionar uma lesão. Por quê? Porque o seu músculo não vai ter se recuperado ainda, e você, pelo ímpeto, vai tentar cumprir aquelas repetições, vai gerar uma lesão em você, tá bom? Um outro tipo de descanso muito importante de ser levado em consideração, é o descanso entre um treino e o outro. Se eu treinei, por exemplo, o meu peitoral hoje, provavelmente amanhã, ele esteja um pouco dolorido. E enquanto dolorido, isso significa que eu criei ali algum tipo de inflamação, algum tipo de tensão. Se você vem e dá um outro estímulo nele direto, você pode ocasionar, sim, uma contratura, uma distensão, um rompimento de fibras, algo que vai te tirar da academia por um tempo. Então, respeite a periodização do seu treino e dê o devido descanso entre um treino e outro, ok? Dica número seis, hidratação e nutrição. Duas coisas que são extra à academia e que fazem toda a diferença para você evitar a lesão. Um corpo bem nutrido e bem hidratado está muito menos suscetível à lesão do que um físico desidratado e carente de nutrientes. Às vezes, as pessoas começam a treinar e querem perder gordura. Elas entram num déficit calórico e começam a comer muito menos calorias do que elas necessitariam naquele momento. O que acaba acontecendo? Carência multivitamínica, diminuição da reserva mineral e falta de glicogênio muscular oriundo da presença de carboidratos fazendo com que você fique mais fraco. Você mais fraco fazendo mais esforço porque você começou a treinar há pouco tempo acaba fazendo com que você fique mais propenso a lesões. Pior do que isso, a sua recuperação também fica muito pior. Então, dar atenção à nutrição é fundamental para saber se você vai conseguir desempenhar o treinamento ou não. Hidratação. Olha que caso interessante. Já parou para perceber que você não vê crianças tendo distensão, contratura. Eles se jogam, eles sobem do sofá, eles caem, eles se ralam, eles andam de bicicleta, eles jogam futebol sem aquecer, eles fazem qualquer coisa e eles não têm danos musculares. Assim como nós, principalmente se tu já passou dos 30, meu irmão, você sabe o que eu estou falando, cara. Se tu jogar uma pelada e não der aquele aquecido, aquele alongado boa, vai dar um romário. Vai meter um romário no posterior de coxa sem nem pensar. Então, a criança, ela tem mais hidratação intramuscular se comparado a um adulto. O que isso quer dizer? Nós vamos perdendo a capacidade de guardar água dentro do nosso corpo. Como nós melhoramos isso? Se hidratando, mantendo um volume de gestão de líquido alto, maior, dentro do nosso organismo. Isso vai fazer com que a célula fique mais preenchida com água, com que a nossa hidratação acaba entregando mais minerais e vitaminas e a gente consegue prevenir tanto a fadiga quanto o aparecimento de lesões, ok? Última dica e não menos importante, dica número 7. Use os equipamentos adequados. É muito comum a gente ver acidente na academia por adaptação. Se você é um usuário experiente, se você é um cara que já está na academia há algum tempo e precisa substituir algum exercício, pegar ali uma barra para imitar um equipamento, fazer na máquina um exercício que deveria ser feito com barras, não tem tanto problema assim, isso é até interessante, até benéfico, porém, se você é iniciante, cara, se atenha aos detalhes de seguir a série como lhe foi recomendado. Se você tem um supino máquina para ser feito, faça ele na máquina. Se você precisa fazer uma mesa flexora, use a mesa flexora. Não tente adaptar exercícios, principalmente porque as adaptações normalmente fogem daquele padrão de deslocamento, de eixo, de carga, de resistência ao qual o equipamento foi criado. Isso aumenta a chance de você que ainda não tem experiência acabar tendo um mau jeito através de uma má postura, de uma má movimentação do peso, gerando acidentes e até lesões na sua estrutura muscular e articular, tá bom? Então, fiquem de olho e respeitem. A academia é um lugar sagrado, é um lugar onde você vai para desenvolver o seu físico e não um círculo onde você vai para fazer malabarismo, tá bom? E você já sabe, cara, se você está procurando se transformar, mudar o seu corpo de uma vez por toda e está aqui vendo esses vídeos de lesão porque você não quer parar dessa vez, lembra que eu deixei um vídeo não listado aí para você que é o manual definitivo para você fazer a sua transformação nesse ano, não na segunda que vem, não no mês que vem, a partir de agora, tá bom? Clica no link aí embaixo, assista o vídeo e até o próximo. Abraço! 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 Abraço!